Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Aura Included na nossa base dos apertados porém produtivos e bom, vamos continuar essa brincadeira aqui né no final do episódio passado eu meio que terminei aqui o que eu pretendo fazer, só que eu ainda não terminei essa automação aqui, eu preciso primeiro pôr o magma aqui, eu preciso garantir o magma aqui, então o que eu vou fazer, eu vou criar um airlock aqui de magma, vamos deixar passar aqui um pouco de magma, até preencher a parte de baixo ali, acho que tá bom, cuidado, não enche demais, tá bom, agora eu vou colocar só quando estiver acima de dois mil quilos aqui, ele vai permitir a passagem, aí agora, 1420 graus, tá quase no limite, hein, tenho poucos graus aqui para trabalhar de, deixa eu ver, vamos lá, vamos trazer alguns gases para cá, o que eu tenho de gás disponível, eu tenho 10 quilos de oxigênio, então já vou trazer para cá, o que eu tenho irrespirável aqui, nada aqui, acho que tem gás natural aqui pertinho né, é aqui ó, tem gás natural aqui, fiz besteira aqui, acho que deu já né, tá bom, tá bom, então aqui eu já tenho oxigênio, diminuiu, eita, tá aumentando de novo a temperatura, hum, tá quase resfriando esse magma aqui, nossa esse magma tá muito frio, tá no limite, gente, também tem 9 toneladas de obsidiana aqui ó, vai acabar, peraí, deixa eu colocar logo aqui o gás natural, vamos gente, vamos, 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 aqui tá pronto, certo, vamos, 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 deixar cair mais um pouco aqui, essa é a ideia, essa é a ideia, vai subindo, vai subindo, beleza, subiu a temperatura aqui de novo, qual porquê que eu fechei ali agora, porque o que vai controlar a subida desse magma, eu preciso saber quanto de pressão eu tenho que ter aqui, para que aqui tenha uma quantidade baixa, deixa eu ver, vou abrir de novo, fechar de novo, eu preciso saber quanto de pressão eu tenho que ter nesse ponto aqui ó, porque esse ponto aqui é o que vai comandar o quanto eu vou ter aqui ó, tá vendo, aqui eu tô com 1.600 e, 1.600 mais ou menos quilos, quilos de magma, vamos abrir de novo, subiu ó, tá vendo, chega, 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 é ok, mas tem um detalhe aqui nisso aqui que eu acabei de fazer, deu magma demais aqui, deixa eu remover essa porta para aumentar o espaço, então, 2.600, não adianta né, porque o meu sensor hídrico, ele só vai até 2.000 quilos, aonde que deu 2.000 aqui ó, então seria mais ou menos, é, seria aqui o ponto ó, quando aqui passasse de 2.000, pior que tem um problema agora, se eu construir o bloco aqui, o magma vai subir, então tem que fazer mais um bloco aqui, vai pegar na minha bomba, vou ter que tirar a bomba daqui e remover manualmente um pouco desse magma, caramba, entrou magma demais aqui, desmontar, aqui eu preciso de uma escada de, obsidiana, e aqui eu preciso ligar a automação, é, não é fácil não, e agora, o que que eu preciso, preciso tomar cuidado com, é, para queimar mesmo, caramba, diminuiu muito a temperatura disso aqui, tá vendo, o problema é que quando faz o bloco aqui dentro, é um bloco de 2.000 quilos ó, a temperatura é 1.408, vou tentar deixar resfriar isso aqui, que aí eu consigo controlar melhor, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui, é que esse magma que vai ficar aqui dentro, é isso aqui que eu quero, toda vez que, tiver, abaixo de 2.000, essa porta abre, mas eu preciso primeiro tirar o, a rocha ígnea daqui, coletar tudo, prioridade 10, 10 aqui, limpa o chão, ficar 9, ficar 9, aqui gente, aqui ó, será que vocês vão ignorar esse aqui, para trazer o de lá de cima, mano, vocês estão de sacanagem, como é que esses duplicantes, não existe não mano, eles estão do lado ali da tarefa, eles estão vindo pegar aqui em cima, vamos lá, não é fácil não, o negócio não é fácil, aí tirou tudo, eles estão trazendo um regolito para cá, pronto, acredito eu que seja isso, se não for, talvez eu mude para cá o sensor, mas eu só vou saber agora, é também ter o seguinte, a velocidade que vai passar o magma para cá, depende da quantidade de magma que tem armazenado aqui ó, nesse ponto aqui, esse ponto também é crucial, vamos ver, se eu abrir aqui, deixar essa porta aqui aberta, agora eu já começo a armazenar magma aqui, infinitamente né, olha lá, tá vendo a pressão subindo, nossa, já tem 5k de magma aqui, tá, eu vou tentar só garantir isso aqui, levantando um pouco mais esse bloco aqui ó, quero saber se esse bloco aqui, se ele vai tomar muita pressão, vamos lá, vamos inverter isso aqui, eu quero ver aonde vai quando isso aqui ficar acima de 2.000, ó a pressão, olha lá, fechou, é mais ou menos isso que eu quero, deu 1.000 aqui, e aqui deu 1.163, é, controlar essas, esse negócio de pressão aqui é complicado mano, porque vai chegar uma hora que vai ter tanto magma aqui dentro aqui, que eu não sei a velocidade que ele vai subir, vamos ver, vamos ver, acho que tá quase lá hein, na verdade, já deu aqui né, se eu colocar a bomba aqui, já deu, esse magma todo aqui, olha lá, tá vendo que tá acontecendo com magma, tá todo vindo pra cá, pra esse buraquinho aqui ó, eu tenho certeza que a próxima vez que essa porta abrir, esse magma sobe de uma vez pra cá, e agora? acho que o bloco certo de controlar, seria aqui, ó, aqui dá 1.858, porque quando ele começa a empurrar em linha reta pra cima, mano, esse aqui não tá, não tá bom viu, vou desmontar esse bloco aqui, e eu preciso de um ajuste mais fino nessa, esse material aqui, vai, vai, ué, ah tá, Um belo vácuo, hein? Um belo vácuo Ele falou que eu não ia dominar a parte de baixo do mapa Mano, isso aqui vai ser muito difícil Controlar isso aqui O ponto correto é aqui O controle de temperatura Esse aqui é o ponto correto De temperatura não, de magma Porque é esse aqui que vai denominar Na verdade não é esse, mano Na verdade seria esse aqui O problema é que qualquer abridinha nessa porta aqui Já tem 30 toneladas já de magma aqui Putz, não vai dar certo isso Não vai dar certo Assim não vai dar certo E agora? Tá, eu vou arriscar um negócio aqui Só pra fazer um teste Pra isso eu tenho que subir isso aqui mais um pouco Eu nem sei nem se a pressão aqui vai aguentar Eu tô arriscando detonar tudo aqui, tá? É um risco que eu tô correndo fazer isso aqui agora A escada tem que ser de obsidiana Pra trabalhar dentro do magma Esse sensor vem pra cá E esse cabo de obsidiana Vem pra cá Olha o que eu tô aprontando Na minha cabeça Eu tô arrumando encrenca Ó, o magma já desceu aqui Já Já posso entrar por aqui Ah, droga Esqueci de inverter o Toda vez ficar acima de Um quilo Toda vez ficar abaixo de um quilo Ai, mano E agora? Vou tirar prioridade disso aqui Eles já fizeram o que tinha que fazer Não, o magma já parou de escorrer pra cá Pra ele continuar Eu deveria Escavar essas paredes aqui Ou deixar esse magma descer por aqui Acho que eu vou desmontar esse sensor aqui Deixa eu fazer um negócio Tentar fazer uma coisa aqui Vamos ver E se eu obrigasse esse magma A ficar girando aqui Desmontar isso E desmontar isso Com isso eu ia conseguir controlar a altura dele E aí eu poderia fazer aqui Porque eu ia obrigar o magma A ficar passando toda hora por esse ponto Ixi, e agora? É muito magma, mano A pressão aqui ficou absurda E aí, Juan Ué, aí chega aqui na ponta Ele não escorre Não escoa Mano, as propriedades físicas do magma são Você reclama da água O magma, mano É um bagulho que não dá pra entender O magma Aí, beleza Agora eu tô Ok A minha ideia Fazendo isso aqui Não é nem mais trabalhar desse lado aqui Agora Já não é nem mais trabalhar desse lado O negócio é ir pro outro lado mesmo O negócio é fazer isso aqui agora E trabalhar lá na outra ponta O negócio é esse aqui Esquece o lado direito O negócio é o lado esquerdo É, então Seria interessante se não entrasse por baixo Né? E por aqui, ó 72 toneladas Olha que líquido demais Ok, vou passar essa escada aqui Bom Escavei aqui A maior parte do mapa já tá liberado Aqui na parte de baixo Ainda falta esse pedaço aqui Pra escavar essa parte aqui de baixo Eu vou ter que passar uma escada por aqui, né? Que é melhor E aí eles vão liberar aquela parte ali Eu tive que construir algumas camas Aqui em cima, né? Porque eles estavam Se queimando, né? É bom garantir aqui Pelo menos 15%, né? Que aí eles começam a tomar dano de Tomar Debuff de velocidade, né? Quando passa de 15% O dano que eles tomaram Então você seta as camas pra 15% E fica tudo certo Pra 85% Na verdade, né? 15% é o dano que eles tomaram E agora eu tô Acumulando magma aqui Só que Eu acho que eu vou Passar as turbinas pra cá pra baixo Terminar de armazenar o máximo que eu puder de magma aqui nesse canto Passar as turbinas pra cá Bastante magma ainda aqui, ó Mas tem que abrir esse pedaço O problema é que esse neutrônio aqui no meio do caminho aqui me lascou Se eu fosse fazer as turbinas aqui Eu faria elas nessa altura aqui, ó Que é a altura desse neutrônio aqui E essa parte de baixo aqui Tudo vapor De obsidiana mesmo A altura seria essa aqui agora Seria assim E... deixa eu ver Assim E... daqui pra baixo Vapor Eu não vou conseguir trabalhar com esse magma inteiro Pra eu drenar esse magma inteiro aqui Eu vou ter mais trabalho do que Simplesmente só jogar água aqui E resfriar esse vapor Até um ponto que Eu consiga produzir energia com as turbinas Porque se eu Puxar esse vapor muito quente Eu vou gastar muita energia Pra resfriar as turbinas Então se eu for trabalhar com as cinco Bocas da turbina aberta Eu tenho que manter o vapor a 200 graus Se eu trabalhar com duas bocas só abertas Eu posso trabalhar com o vapor a 386 Se eu não me engano 384 Alguma coisa assim Que é uma temperatura Que é fácil de atingir aqui nessa parte O problema é que a massa do magma ainda tá muito grande Vai ficar muito magma aqui na parte de baixo E eu não tenho como fazer outro ponto De super pressurização de magma aqui Porque o magma já tá todo embaixo O máximo que eu poderia fazer aqui Agora Seria puxar tudo pro lado de cá Liberar Liberar essa parte aqui É, não tá fácil não isso aqui Não está fácil Mas eu vou passar as turbinas pra cá Sem Não tem o nome Sem Sem Estação de energia Acho que eu vou ter que fazer isso Vamos ver logo esse Esse restante aqui Terminar de escavar logo essa parte do mapa Aqui assim E eu preciso Definir o que eu vou aprontar aqui embaixo Aqui Eu acho que eu vou realmente Fazer turbinas aqui Eu não sei porque eu não faria Porque esse magma aqui Que eu super pressurizei Aqui no canto aqui Ele já tá guardado Esse aqui Eu só abro aqui Eu até tirei o sensor daqui A porta tá trancada E aí no próximo episódio Eu já venho com essa decisão Já Enquanto isso eles vão escavar O restante do mapa Que tem pra escavar aqui Na parte de cima Ainda tô drenando o petróleo Aqui Deixa rolar Eu não tenho espaço Pra mexer com essas fontes de petróleo Da maneira que eu queria Essas fontes de petróleo Aqui eu não tenho espaço Aqui desse outro lado Aqui também Tá tudo encavalado Uma em cima da outra As fontes de petróleo Talvez essa aqui Até dê pra trabalhar com ela Mas eu precisaria tirar Esse magma primeiro daqui Essas duas aqui Nem se fala né Tá uma em cima da outra Bom beleza A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo